Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia vira ré e tem afastamento prorrogado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da Corte Especial receberam a denúncia do Ministério Público Federal contra a desembargadora Sandra Inês Moraes Azevedo do Tribunal de Justiça da Bahia pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A magistrada é investigada no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas à disputa de terras na região oeste da Bahia. Ela está afastada do cargo desde 2020 e a Corte Especial decidiu manter esse afastamento até que seja concluído o julgamento da ação penal. De acordo com o MPF, a desembargadora e os outros réus teriam atuado em diferentes processos para atender aos interesses de uma empresa agropecuária e garantir a ela a propriedade de imóveis rurais. Em trocos, envolvidos receberiam cerca de R$ 4 milhões e mais de R$ 2 milhões já teriam sido efetivamente pagos. Mas a defesa de Sandro Azevedo alegou no STJ que as decisões proferidas por ela foram lícitas, sustentou não haver justa causa para a abertura da ação penal e apontou suposta nulidade de provas que embasaram a denúncia. O relator, ministro Og Fernandes, destacou que a denúncia do MPF conta com uma grande quantidade de provas obtidas nas investigações, como pendrives com diálogos dos envolvidos no esquema, além de informações prestadas por meio de colaboração premiada. A Corte Especial seguiu o voto do relator e considerou ainda a existência de relatórios de inteligência financeira que identificaram diversas movimentações atípicas entre os acusados, como depósitos de quantias fracionadas e transações bancárias em valores expressivos.